Música Bem que é pessoal, aqui é o seu dia, bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e a redores, amigos, hoje eu trago-vos no vídeozinho FIFA, hoje trago-vos a nossa equipa, amigos, pois é, a nossa equipa, aqui é o meu fone, aonde, vocês perguntam, na primeira divisão, amigos, provavelmente amanhã voltaremos com draft, em princípio você irá gravar draft para amanhã, o primeiro episódio, da construção do plantel draft, mas hoje decidi, porque já não faço há algum tempo vídeos com a minha equipazinha, a mostrar realmente as ideias que vocês deixaram para o Cils e falar-vos um pouco, não é, do que é que se tem passado, também acho que é importante. Trazer então um jogozinho da primeira divisão, amigos, é um jogo da primeira divisão que o Cils ainda não vos trouxe nenhum, se não estou a erro, e, epá, não vai ser um jogo nada, nada fácil. Amigos, pelo título, vocês já devem ter visto mais ou menos alguns dos reforços que o Cils trouxe, e muitos de vocês perguntam-se, Cils, então, o que é que se passou com o teu projeto da equipa, ou de alguns jogadores que tu querias trazer da Liga Aleman para a tua Liga Inglês, amigos? O Cils começou o Fute Champions com Alaba, Boateng e Noyer na baliza, ok? Esses três jogadores, o Cils meteu-os nos onze, juntamente com o Renato, tentei fazer aqui uma quimicazinha de sangue com os jogadores ingleses, consegui fazer, mas não me entendi, não sei porquê, amigos, o Cils não funcionou comigo, não quer dizer que com vocês não funcione, o Cils acabou por, ao fim de doze, doze jogos, tirar a equipa, este Fute Champions foi dos piores que o Cils começou, ainda assim consegui um bom resultado, vou já passar-vos a mostrar, 25 vitórias em 39 jogos, 25 vitórias, 14 derrotas, amigos, não é nada outro mundo, tendo equipa, é, lá está, amigos, eu acho que é a classificação do Cils neste momento, é gol de um, posso ser classificado de um jogador de gol de um no Fute Champions, amigos, em 40 jogos, ganhar 25, ok? Em 40 jogos ganhar 29, será que é impossível, Cils? Não, acho que não, acho que não seja, eu acho que o Cils consegue chegar ao Elite 3, vou ter é que ter um fim de semana muito bom, ainda não aconteceu, mas vai acontecer certamente, e vocês vão estar aí para assistir, amigos, então vamos lá focar naquilo que o Cils superpôs para hoje, que era jogar um joguinho na primeira divisão, como vocês viram, na recompensa draft saiu-me o Zil, ok? O Cils aproveitou o Zil para pôr aqui no meio-camp, amigos, e eu, para já, tenho tido uma, uma boa, esta equipa foi a equipa que o Cils finalizou o Fute Champions, o final do Fute Champions, que normalmente é sempre pior, como vocês sabem, e este fim de semana, por acaso, a parte do fim foi bastante melhor do que outros fins de semanas, e foi com esta equipa, ok, amigos? O Cils reposicionou o Walker no 11, puso a defesa esquerda, fui buscar Bellarin e meti-o à direita, muito destas dicas, já vocês me tinham falado, em termos de pôr o Walker à esquerda, Bellarin à direita, Loris é o nosso guarda-redes neste momento, o Cils vendeu Courtois na altura que fui buscar Neuer, ok? Ok, vou buscar Neuer, vou vender Courtois, vendeu Courtois, comprei Neuer, depois, quando fiz a venda do Alaba, do Boteng no Neuer, tirei aqui buscar um guarda-redes de liga inglesa, e Loris foi, acho eu, tendo em conta as coins e a qualidade, penso que temos aqui um guarda-redes excelente, que me custou à volta de 27 mil coins, lá está, 27.750, isso mesmo. No make-up, amigos, continuamos então com a nossa vedeta de Ale Ale, o Zil, a recompensa do draft, e a nossa maior compra, até o momento, amigos, 331 mil coins, cantei-ef, é de facto uma carta que vocês gostam muito já na normal, e recomendo, amigos, cantei-ef, é de facto uma grande carta, 330 mil coins, se calhar é um preço um bocado puxado, é, mas acho que vale a pena, amigos, acho que vale a pena, porque é uma carta de facto muito boa. Agora, a minha ideia, sinceramente, era, estes dois homens, o Azeli e o Dele Alli, aqui serão os meus dois grandes reforços, e a minha ideia é trazer De Bruyne e Pogba para estas posições, amigos, eu fico aqui com uma equipazinha top, top, top. Depois da parte da frente, também há outro campeonato acima deste, este campeonato, amigos, estamos a falar de Martial, Bonazé, e, ah, estava me esquecendo o nome, André Gray. Ok, amigos, o Silvio está um pouco doente, está um bocadinho a garganta, e vocês devem reparar nisso também facilmente. Amigos, Bonazé, ou Bonazé, como vocês lhe querem chamar, é um jogador que tem 5-star skill moves, é um jogador high medium de attack rating, med effects, increpate work rate, aliás, attack undefensive, é uma carta muito parecida com Martial, amigos, são muito equilibrados, velocidade, ou como vocês quiserem chamar, pace 91 igual, o remato Martial ganha um pouco, no passe e no dribble ganha o Bonazé, 34 defesa, 42 pouco importa, sinceramente, em termos físicos, Bonazé ganha outra vez, estamos a falar da carta IF, conquistou, nada mais, nada menos, que 80 mil coins, ok? É uma carta que é muito ao género de Martial, vocês gostam muito do Martial na esquerda? Bonazé é igual ou um pouco melhor ainda, ok, amigos, tem tudo para ser melhor, vocês gostam muito desta carta, e o que é que vocês fez? Pois, peguei no Martial, puxo da esquerda para a direita, porque não há um extremo direito, há alguns muito bons, mas são muito caros, estou a falar do Willem e F, o Willem normal, não sei se realmente compensa, mas a Reyes, o Silvio já testou, também já descartei, há outras opções, sei que para a frente de ataque temos outros nomes, Hazard, Alexi e Sanchez, estamos a falar do outro patamar acima deste, que brevemente o Silvio espera lá chegar, tal como o meio-campo, Kantei e F, muito dificilmente irá-me sair mais alguma vez na minha equipa, Ozil e D'Aleale, serão aqui Pogba e De Bruyne, serão as minhas ideias, na frente de ataque, Alexi Sanchez, Agüero, amigos, há muita variedade na liga inglesa, que certamente nós podemos ainda mudar. Outra coisa, esta carta sana é muito, vocês disseram, Silvio, não vale a pena, não vale a pena, amigos, isto são aqui 40 mil contos que o Silvio tem aqui, e ele não vai, esta carta não vai descer mais que isso, não vai, dificilmente esta carta vai descer, então são 40 mil contos que estão aqui, ok, amigos, vou, odeia-me o benefício da dúvida, ok, amigos, vamos ter aqui esta carta durante algumas semanas, pode ser que de repente o Sané, bum, Kartei e F, e o Silvio ganha coins para caraças, são 40 mil coins que eu podia ter ali paradas, mas estão aqui no banco, eu não o vou usar para já, mas temos aqui uma carta que pode mandar umas coins no futuro. Dimaria e Lacazette, são trunfos que o Silvio usou e muito bem durante os jogos, às vezes durante a segunda parte, às vezes durante mesmo o prolongamento, quando aconteceu, e são dois trunfos muito bons assim do banco, amigos, estamos a falar de uma carta de 70 e tal mil coins, que é esta do Lacazette, e outra Dimaria que é à volta dos 40 mil, 40 mil no Dimaria, 40 mil no Sané, mais 70 e tal mil ali no Lacazette, vai, dá aí à volta de 150 mil coins, amigos, mais as 120 mil coins que o Silvio tem ali, dão aí 300 mil coins, mais coisa menos coisa, falando por cima, com 300 mil coins o Silvio poderia ainda investir mais no 11, poderia tirar, lá está, com 300 mil coins eu podia buscar já o Dabonho, por exemplo, podia buscar já o pescador, a minha dica, ou a minha pergunta para vocês é, neste caso, se acham que compensa, por exemplo, o Silvio pode vender Lacazette, Dimaria, Sané, juntar as coins que eu já tenho, vender ainda Dele Alli ou Ozil e comprar uma Bedetta aqui por uma destas posições, e a Bedetta eu acho que compensa mesmo, é de Bruyne, ele neste momento está a volta de 170, 180 no máximo, acho que até há preços a rondar os 160 por vezes, por isso eu acho que não é uma carta assim muito cara para a qualidade que De Bruyne de facto tem, e a substituir seria se calhar Dele Alli, não sei amigos, digam-me a vocês nos comentários o que é que vocês acham, o que é que vocês e de que maneira olham para esta equipa, é ela que vai estar em campo a partir de alguns segundos, vejam o comportamento dela, e deixem as vossas dicas amigos, obrigado a todos, partilhem, deixem likezão, partilhem com os vossos amigos, o Silvio está a adorar trazer FIFA, vocês estão a adorar, e os vossos comentários têm dado muita força para continuarmos com esta série épica, amigos, está um update para vir para o FIFA, e o Silvio depois vai falar mais desse update, e esse update vai corrigir aqui este bug dos equipamentos, não é que importe muito, mas vai ser corrigido. Temos o nosso oponente com uma equipa besta também amigos, estamos lá a falar de De Bruyne, e aí está ele, De Bruyne, Kane na frente com o Ray, grande equipa, amigos, lá da ANF, tem o canteiro normal, o Ray de F, o Coleman, defesa direita do Everton também, tem uma defesa muito top, parecida com a minha, ali do lado esquerdo, Smalling e Walker com o Loris na baliza, é uma equipa muito top, isto é a equipa FUT Champions, garantidamente amigos, por isso vamos ter aqui um adversário à nossa altura, ou então, a uma altura acima, não é Silvio? Também existe, não é só o baixo, vamos ver como é que o Silvio suporta, então o Silvio, provavelmente irei cortar e deixar só os melhores momentos, já sei que vocês preferem assim, ao menos 90% preferem, por isso, somos um país democrático, e o Silvio também gosta da democracia, por isso vamos seguir então com essa situação, com cortezinhos dos melhores momentos, e deixem aquele apoio amigos, deixem-me apoio, se vocês querem que o Silvio continue a trazer os updates desta equipa, provavelmente amanhã trarei um novo draft, já com o Totis, por isso não podes perder o episódiozinho da manhã, hoje já tiveste um vídeo de WWE, que também certamente não deves ter perdido, vamos lá a bola a dizer já aqui com a bola, Dele Alli, bola em Walker aqui com grande dificuldade, não estou nada bem amigos, hoje não estou muito famoso, aqui falta sobre Kanté, de La Lana, isto é perigoso estes cortes amigos, os jogadores vão à queima automaticamente, e às vezes fazem penalti, já me aconteceu algumas vezes, ui, aqui quase que Gray ficava ali com o ressalto, resolveu inventar ali um passe, Lincoln, bem cortado por Dele Alli, o Silvio aqui ia fechar muito bem, aqui é um jogo muito tático amigos, vamos tentar sair rápido no contra-ataque, Martial, já fechar aqui muito bem La Lana, vamos nos anular um ao outro, mas ele está mais perigoso amigos, estou sentindo muito perigo aqui, este Gray é muito perigoso, bem Dele Alli, bom remate, De Bruyne aqui, a dar pontos, para o meu momento, não sei muito bem como é que é que é de pronunciar amigos, se não é nada bom, nos nomes em inglês, mas nos franceses, acho que ainda sou pior, isto é um nome, quando tinha esse acho francesa, ela é da Trindade de Tobago, acho que é o amigos, se eu estiver enganado também, vocês corrigem-me, estou sempre a prender convosco, La Lana aqui esticar para Kane, Kane não é um velocista, mas esta carta de F está, mais rápida que, que Kane no seu normal, supostamente tem uma cartita, também que lhe sobe a velocidade, presumo eu, aí a Dele Alli, bola à barra amigos, bola à barra, muitos pontinhos ganhei, mas estava sujeito a sofrer um golo, pontinhos isto é, ele ao não ter marcado, pode sorrir a coisa para mim, na próxima vez que eu for lá à baliza, agora, não posso é sofrer golo, ele tira uma bola, está a ter muita facilidade, de tirar uma baliza só no meu foco, mas não está a conseguir fazer nada, somos, acho que de valências, muito equilibradas amigos, temos aqui um jogo muito equilibrado, e equipas também equilibradas, canto é aqui a cortar, mais uma boa defesa de Loris, o meu adversário está a dominar o jogo, até então, Loris vem, vai tentar aqui arranjar, um espaço para o remate, canto é no corte, oh my god, mais uma defesa de Loris amigos, que jogo, que jogo, isto vai ser complicadíssimo amigos, Ruiz, e Loris, mais uma vez, e o Silvio tem que ser muito paciente, e tem que ser humilde, nestes momentos, vocês têm que ser humildes amigos, e perceber, que tem um adversário, que também é forte, e que também quer jogar, e que quer ganhar, e vocês têm que, ok, a coisa está a correr bem, vamos deixá-lo, e esperar pelo nosso momento, ele vai aparecer amigos, ele vai aparecer, vão ter oportunidades, vocês não podem estressar, ser inteligentes, não quer dizer que, no fim, vocês, sorriam, mas, a probabilidade é maior, não consegui aqui, rematar, ganda chete, vamos insistir, ah, se eu não passasse primeiro, mas é que uma primeira parte dominada, essencialmente, pelo meu adversário, o Sales até começou melhor, mas ele, a dominar, maior parte do tempo, e o Sales, ainda não conseguiu rematar, 49% de 51%, a posse bola, está um pouco mais equilibrada, mas, em termos de teoria, o Sales pode, ter aqui alguma vantagem, de ainda não ter, rematado, vamos ver se isso, realmente, se aplica, o início das partes, normalmente o Sales consegue, sempre marcar um golin, ou, ou uma parte dos meus golos, acontecem no início da primeira parte, ou da segunda, e ele aqui tem muita paciência, amigos, muita paciência, e vai conseguir rematar, ganhar um canto, ele tem o jogo, na mão, ai Jesus, e bola oposta, meu Deus, meu Deus, amigos, que pressão, que pressão, que jogo, meu Deus, aliás, é a dançar Martial, que defesa, de Loris, dá a minha oportunidade, de marcar, amigos, bem, bem, Kanté, o Azil, lança a Gray, oh my God, se ele não lhe vais dar agora, aos remates, Loris, que uma grande exibição, tanto de um lado, como de outro, está à bola, Kanté, olha, vai à bola, que perigo, amigos, não não soube aproveitar, ele está a sentir também pressão, não não soube aproveitar, aliás, aliás, bola em auxílio, oh my God, que defesa, de Loris, vai que bola, com as mãos ao ângulo, what the fuck, ah, 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 ela bate-lhe sempre, nos pés dos jogadores deles, é incrível, vamos Kanté, ai, a sério, que ele corta a bola, assim, do que tinha, para as mãos do guarda-redes, ai, a bola salta-lhe dos pés, do Kanté, what the fuck, amigos, oh, Azil, bola para Martial, oh, vai buscar, Gray, amigos, calma, que jogo, que golo, os 79 minutos, Gray a marcar, festejem comigo, amigos, oh my God, que jogo, amigos, de loucos, que pressão, é difícil ter estes jogos tão equilibrados, amigos, juros, oh my God, claramente um jogo de FUT Champions, do topo, do topo, isto é, da realidade do Silas, do topo, oh my God, vamos ver se o Silas não sofre golo, porque senão, o festejo não adiantou, ganhar, 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 tudo vai ser para o defensive, temos ainda 10 minutos de jogo, ele, a segunda parte dele foi, claramente inferior, foi o Silas que quis mais, marcar, me encantei, por aqui para Marte, outra vez, Walker no corte, Gray, corte, cantei, que perigo, este corte, grande conselho, grande conselho, amigos, é gigante este minuto, é gigante, amigos, bem jogado, Bola em balerinha, levar a bola para a frente, não tem muito saber, oh my God, que vitória, meu Deus, que vitória, não é por, ia muitos golos, ou ia, amigos, eu não sei que momentos eu vos trouxe, que momentos eu cortei deste jogo, mas eu sou vos sinceros, este é daqueles jogos, que eu podia pôr uns 90 minutos, e vocês iam sempre ver, muito bom, bom jogo de FIFA, para quem gosta de acompanhar, futebol, para quem gosta de acompanhar, e que gosta de ver, taticamente, como as equipas comportam, como os jogadores, se comportam, uns contra os outros, é de facto, um jogo excelente, duas equipas, muito bem, equipadas, com jogadores muito bons, e depois, com também, dois bons jogadores, de baixo, de nível, muito semelhante, e que de facto, a vitória sorriu, um, podia ter sorrido para o outro, o Silves aqui, de facto, levar a melhor, em que podia ter levado, bastante, bastante a pior, não é? Não é muito bem, o português que o Silves queria dizer, mas é isso, amigos, 8 remates, no fim de contas, para cada um dos lados, 6 à baliza do Silves, 4, lembrando a vocês, que no final da primeira parte, eu tinha, 0 remates, fiz tudo na segunda parte, apontei tudo, e houve uma que a bola entrou, e saí-me bem por esse lado, a posse-bola foi sempre equilibrada, temos ali um passe accuracy, 84 da equipa do Silves, 85 da equipa dele, foi tudo muito bem trabalhado, durante os 90 minutos, e aí está, primeira vitória do Silves, na divisão 1, espero que tenham gostado, amigos, para não vos ocupar mais tempo hoje, já tivemos vídeo de WWE, agora, vídeozinho de FIFA, amanhã voltamos, com a mesma receita, no canal do costume, já sabem que isso, sem vocês, não tem graça nenhuma, até à próxima, oi, 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 xiii oi, oi 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 E aí